Cara, eu sei que você não tá conseguindo atrair clientes. Eu sei que você tá sofrendo aí, você abriu seu escritório, não tá aparecendo clientes como você esperava antes. Tô falando alguma mentira? Isso porque eu sei que uma das maiores dores do advogado é quando ele bola a estratégia dele, muitas vezes holística ou intuitiva, né? Porque ele não estuda gestão, não estuda nada, ele só chega e abre o escritório dele e ele esquece de uma ferramenta essencial que eu vou falar pra você aqui hoje. Então, ó, presta atenção. Já ouviu falar dos 4 P's do marketing? Os 4 P's do marketing, ele vai antes do post do Instagram, ele vai antes da placa que você vai botar na fachada, ele é o marketing estratégico. E esse é o primeiro ponto, antes de você abrir o seu escritório de advocacia, esse é o primeiro ponto que você deve pensar quando se trata de marketing. Vou repetir, a maioria dos advogados acha que marketing é fazer um post na rede social e os clientes vai vir. E essa não é a verdade. Se liga nos 4 P's do marketing. Pra que que ele serve, né? O que que ele é? Ele é uma ferramenta de marketing estratégico que vai fazer com que facilite a sua promoção, a promoção do seu serviço pro seu cliente, pra que você possa atrair clientes e aí sim lotar a sua agenda. É pra isso que essa ferramenta serve. E ela serve antes mesmo de você abrir o seu escritório. Porém, se você já tiver seu escritório aberto, ela também serve muito bem. Eu sei que você se sente, cara, às vezes até desmotivado. Pensa, pô, cara, eu, é a coisa que eu mais escuto nas minhas mentorias, é a coisa que eu mais escuto no meu direct. Eu, tudo que eu queria, eu tava achando, cara, que eu ia abrir o meu escritório e que ia bombar, e tudo que eu queria, cara, era simplesmente atuar, ganhar dinheiro com a minha advocacia. Mas não tá ganhando porque não consegue clientes. Mas com os 4 P's do marketing que eu vou te ensinar agora, essa ferramenta, eu tenho certeza que isso vai mudar. Quais são os 4 P's do marketing, galera? 4 P's do marketing. O primeiro aqui, ó, vou puxar pra cá. Primeiro P, segundo P, terceiro P, quarto P. Primeiro P aqui é de produto. O segundo P é de preço. O terceiro P é de praça. E o quarto P é de promoção. Eu sei que pra você, advogado, quando a gente fala produto, fica algo meio assim, puxa, Euro, mas a gente não é serviço? Produto entende-se por serviço também. Qual é o problema que você vai resolver na sociedade? Qual a sua área de atuação? Qual o nicho ou sub-nicho que você atua? Lembrando que o advogado que não tem produto, ninguém vai procurar diretamente por ele. Se eu pergunto pra você, você é o advogado X, tudo, generalista? Eu falo, qual é o seu produto e você não sabe definir? Imagina o cliente, como é que ele vai olhar pra você e vai falar, poxa, eu preciso de um advogado que faz X, que resolva esse problema. Será que você, será que o cliente quando olhar pra você, ele vai ter essa identidade de, ah não, se eu tô precisando de um produto, de uma solução jurídica X, o Euro, você tem esse produto. Então, esse é o primeiro pecado do advogado generalista. É não definir produto. E o produto, num escritor full service, por exemplo, pode não ser só um produto, pode ser um pool de produtos. Vai ter o advogado, por exemplo, da área trabalhista, vai ter o advogado da área previdenciária, vai ter o advogado da área de consumidor, o advogado da área civil. Quatro sócios, cada um com o seu, na sua área. E dentro dessa área, pô, vamos lá, civil, existe uma infinidade dos bens, das pessoas, obrigações, negócios jurídicos, existem milhões de coisas dentro da área civil que você pode oferecer de produto. Então, acabou a era do advogado civilista. Acabou, você não vai falar, eu sou um advogado civilista. Você vai falar, cara, eu sou um advogado que faz contratos que ajudam empresários a ter negócios jurídicos mais seguros. Olha como é que isso conecta muito mais do que simplesmente você chegar pro seu target, que é um empresário e fala, eu sou um advogado civilista. Ele vai entender que você é um advogado que blinda a operação dele com bons contratos. Ah, eu sou um advogado administrativista. O cliente não sabe o que é isso. Mas se você falar, eu ajudo, eu defendo servidores em processos administrativos disciplinares contra injustiças, más condições de trabalho, enfim. Tá vendo que a visão, quando você tem um produto, a visão do cliente se encaixa perfeitamente, faz um fit da oferta e da demanda, da sua oferta com a demanda dele. Então, esse é o primeiro ponto que você que quer ter um marketing efetivo, você que quer atrair clientes, deve definir. Eu bato na tecla desde o final de 2018. A advocacia vai deixar de ser uma advocacia de áreas para ser uma advocacia de produtos, tendo em vista o excesso de advogados que a gente tem hoje no mercado. Beleza, a partir do momento que você definiu qual o seu produto, se você, por exemplo, é da área de nicho em direito previdenciário, você atua aí com planejamento previdenciário, você já tem o seu produto. Você vai definir o segundo ponto, o preço. Quanto que vai custar o seu planejamento previdenciário? Se você for um tributarista, quanto que vai custar o seu planejamento tributário? Na área de direito trabalhista, quanto que você vai cobrar para uma reclamação trabalhista? Qual o percentual? Vai cobrar a TMP? Não vai? Vai cobrar um inicial de entrada? Tudo isso você vai decidir quando você estabelecer o seu preço. Mas aí, depois que você tiver seu preço, você vai escolher o quê? A sua praça. Por quê? Dependendo do preço que você coloque, você tem que escolher o melhor lugar para o seu escritório ficar. Explico. Se você vai atuar em demandas de baixo valor, como, vamos supor, previdenciário ou advocacia rural. Ticket médio muito baixo. Se você escolher a praça, o bairro mais nobre da cidade, essa praça vai se comunicar com esse preço? Não. Então, por isso que a escolha da praça é essencial para que o mercado consumidor da região esteja preparado para, quando for levar a demanda para você, o seu preço seja compatível com a capacidade econômica das pessoas que vivem naquela praça. Ah, Euro, e no caso de um ticket médio mais alto, sei lá, eu atuo com compliance trabalhista. Poxa, a sua praça aí sim vai ter que ser no bairro mais nobre da cidade. O último ponto é a promoção. E promoção aqui, gente, não é tipo, ah, faça um divórcio e você ganha a partilha. Não, não é essa coisa. Não pode, né? Nem pra uma vez, nem pode. A promoção é a comunicação. Como é que você vai chegar nesse cliente? Um exemplo que eu dei, por exemplo, de advocacia previdenciária. Será que os gargalos, onde há estradas de entrada, você atua como previdenciário na área de aposentadoria rural? As estradas que vêm da zona rural, que entram na cidade, será que ali não seria um bom ponto, uma boa praça, um bom ponto pra você abrir seu escritório previdenciário? Ou seria num prédio empresarial no centro da cidade? E você abrindo o seu escritório naquela praça, será que uma placa mais vistosa, uma fachada mais vistosa, botando já ali a advocacia previdenciária rural, não ia promover o seu negócio pras pessoas que passam ali? Ah, mas eu estava pensando em promover a minha advocacia previdenciarista rural no Instagram. Será que promover ela no Instagram vai atingir aquele público que... Será que aqueles produtores rurais, os agricultores rurais têm Instagram? Então é nisso que você tem que pensar. Já, ah, o compliance trabalhista que eu usei de exemplo aqui. Poxa, será que o cara do compliance trabalhista também está no Instagram? Será que ele não está no LinkedIn? Será que vale a pena usar as duas estratégias de promoção e estar testando pra ver qual é a rede social que vai trazer o maior fluxo de clientes? Então você colocando os quatro P's do marketing, você vai ver que o cliente primeiro, ele vai se identificar de cara com o seu produto. Não é só falar que você é advogado no Instagram que vai te trazer clientes. E os clientes que te procuram só pelo simples fato de você ser advogado são clientes que vão querer brigar por preço. Não vai ser aquele cliente que vai te procurar porque você é especialista. Porque as pessoas que querem um especialista, elas sabem que ou o problema dela é mais complexo, ou elas querem ter a segurança de um advogado que tem um conhecimento técnico maior. A partir do momento que você é só advogado, a pessoa vai falar, poxa, eu tenho um sobrinho que é só advogado, eu tenho o euro que é só advogado, eu quero pagar barato. Eu prefiro o euro porque o euro parece ser melhor do que o meu sobrinho, mas eu quero pagar a mesma coisa. Aquela briga por preço. A partir do momento que você define produtos, comunica muito bem, faz a promoção muito bem desses produtos, você já vai ver uma mudança na sua agenda de clientes. Outro ponto é você encaixar bem o preço. Porque se você não encaixa bem o preço no seu produto, e não escolhe uma boa localização e não comunica muito bem no lugar certo, seu preço a pessoa pode achar muito barato. Imagina um compliance trabalhista numa empresa que tem 40 funcionários, você cobrar R$ 2 mil. Essa pessoa muito dificilmente vai te contratar, porque ela vai pensar, poxa, esse cara aí deve ter alguma coisa de errado, ele é muito barato para um produto que é um produto que custa mais, que é um produto mais premium. Da mesma forma que na advocacia rural, se você cobrar um salário mínimo de entrada, o caboclo vai virar para você e falar, poxa, mas eu estou te procurando porque eu estou precisando de dinheiro, você quer me cobrar um salário de entrada? A depender do posicionamento, ele já não vai querer te pagar isso. E a praça, para que você esteja num fluxo, eu tenho um grande amigo aqui do Brasil, o João, que ele abriu o escritório dele de previdenciário na frente de uma rodoviária, na zona do subordo aqui de Brasília. Fluxo de pessoas enorme, não faltam pessoas na agenda desse cara. Não faltam pessoas na agenda desse cara. Nosso outro escritório, hoje a gente fica aqui na região nobre de Brasília, mas nosso outro escritório ficava numa loja, não era numa sala, numa loja de esquina dos maiores centros empresariais de Brasília. Ele é alto fluxo de pessoas de negócios e a gente colocava lá firma de advogados, advocacia empresarial. O que a gente está fazendo ali? Comunicando diretamente, promovendo o nosso negócio com estratégia de praça, com a praça bem acertada, com fit, com o nosso preço e produto. Então, quando você que está assistindo aí, alinhar nessa aula os quatro P's do marketing na sua advocacia, você vai começar a ver que a sua audiência, seu relacionamento, as pessoas que têm uma demanda que você está ofertando vão começar a te procurar de uma forma natural. Vejo você na nossa próxima aula. Um grande abraço!